Fala aí guitarrista, tranquilo? Mais uma dica de improvisação para você e eu tenho certeza que essa dica vai ser valiosa. Nós vamos aprender na aula de hoje como usar os slides. Sim, aquela técnica de arrastar, como a galera fala, né? De uma nota para outra. Nós vamos aprender algumas dicas de como usar o slide no seu improviso ou no seu solo. Então, beleza? Bora para a aula. Vamos lá, então. A aula de hoje a gente vai estar falando sobre o slide, que é uma técnica muito usada e uma técnica que soa bem legal quando você sabe aplicar. Eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode usar o slide. Eu vou trabalhar aqui de uma forma simples, trabalhar dentro de uma tonalidade simples, de Dó maior, no caso. Eu vou tocar um loop aqui em Dó e Fá. São os dois acordes que vão estar no loop. E eu vou dar ideias como você pode trabalhar o slide de uma maneira simples e que vai soar muito legal. Eu vou também deixar um exercício exercício na descrição. Exercício não. Talvez vai soar como exercício a princípio, né? Mas depois você vai ver que dá para aplicar nos seus solos, nos seus improvisos, enfim, na sua música no geral. Eu vou dar ideias primeiro com poucas notas, depois nós vamos acrescentar. Então, nós vamos trabalhar a escala de Dó maior, porque a tonalidade é Dó maior. Então, a gente vai trabalhar na escala de Dó maior. Como eu disse, o loop está no acorde de Dó maior e Fá maior. Só esses três acordes. Então, eu vou soltar o loop aqui e vocês vão ver. Eu vou trabalhar primeiro aqui só essa região aqui, ó, do Dó da quinta casa, o Ré, o Mi. Nós vamos trabalhar primeiro só essas três notas. Vamos lá, pra ver? Vamos lá, pra ver? Dó da quinta, primeiro acorde. Fá. Eu vou vir com o slide, ó. Simples, né? Detalhe, o slide é uma técnica que você, se você nunca fez, é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre essa técnica. No violão, se eu não me engano, é chamada de glissan, glissan, alguma coisa assim do tipo. Mas é a mesma técnica. Tem até um equipamento que a guitarra havaiana usa, né, que é o slide, que faz justamente esse efeito de arrastar a nota. Então, o detalhe é que ele dá uma fluência para o seu solo, para a sua música, para o seu improviso. Então, treine, por exemplo, aqui eu usei três notas. Treine um loop, uma base, com três notas. Você pode fazer o slide no sentido ascendente do grave para o agudo. E do agudo para o grave. Ah, mas quais os dedos que eu vou usar? Você pode treinar o slide com todos os dedos. Dedo um, dedo dois, dedo três e dedo quatro. Porque em diversas situações, dependendo de onde você vai estar no momento do seu solo, o dedo que estiver mais próximo, você vai usá-lo para fazer o slide. Qual é o exercício que você pode fazer que eu vou deixar para vocês? Nós vamos pegar toda a escala de Dó maior em uma corda só apenas. Vamos trabalhar aqui na corda Sol. Então, vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E finalizar no Dó aqui. Então, nós vamos subir desse Dó até esse Dó aqui com o slide. Vou fazer com o loop, para vocês verem que dá uma musicalidade legal. Foi só com o dedo, percebeu, né? Mas você pode alternar os dedos. De novo. Eu posso também fazer o inverso. Apertei errado o negócio aqui de novo. O slide, ele te dá muita fluência e te dá uma musicalidade bem legal na hora dos seus improvisos, na hora dos seus solos. O exercício que eu tenho para deixar para vocês, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é justamente esse. Você vai pegar uma escala, no caso aqui a gente vai trabalhar a escala de Dó maior. Você vai treinar, fazer o slide de nota para nota da escala. Faz ascendente, depois descendente. Você treina com o dedo 1, depois com o dedo 2. Percebe que eu sempre paleto a nota que eu chego. Paleto, faço o slide. Paleto, faço o slide. Descendente, depois descendente. Você vai treinar isso em todas as cordas. Por exemplo, na corda Si, o Dó começa aqui. Faço a mesma escala. Treino outros dedos. Vou pegar aqui o Dó na corda Mi. E assim você vai treinar em todas as cordas possíveis, nas seis cordas da guitarra, porque vai te dar, além de conhecimento do braço, vai te abrir possibilidades. Às vezes você está fazendo um slide aqui. Você vai para a corda de cima. Então, uma técnica simples de entender, em termos até fáceis de executar, dependendo da distância que você vai dar o slide, mas que te dá muita musicalidade, dá uma fluência bem legal na hora dos seus solos. Beleza? Então, bora lá estudar. Fala comigo, se você curtiu essa técnica, curtiu essa dica de improvisação que eu acabei de dar, eu gostaria que você deixasse seu like aí embaixo. É só dar um joinha que ajuda muito. E outra coisa é compartilhar esse vídeo aí com a galera, com os guitarristas que você conhece, até violonistas, porque serve também para o violão. E uma outra coisa que eu vou te pedir é, nos comentários, você deixar assim um comentário aí, a respeito de qual técnica você tem mais dificuldade de executar. Se é o ligado, se é o slide, se é o bend, se é a paleta alternada, enfim. Deixe no comentário. Não, eu tenho muita dificuldade disso. Escreve lá no comentário, que a gente vai estar fazendo alguns vídeos para tirar algumas dúvidas também. Beleza? Então, bora estudar, porque a guitarra não pode parar.